Você sabia que o Ministério do Meio Ambiente também é responsável pelo controle populacional de cães e gatos? Para isso, promove uma série de ações como o Incentivo à Guarda Responsável, apoiando pessoas que lutam pelo bem-estar dos bichinhos de estimação. Essa casinha improvisada na periferia de Brasília é, na verdade, abrigo comunitário para acolher cachorros de rua. A iniciativa é do Flávio, que já cuidou de mais de 150 animais abandonados aqui. Eu fiz a casinha comunitária para os cachorros passarem o inverno, que estava chovendo muito em 2019, 2020 e 2021. Foi chuva boa. Muitos dos cachorros acolhidos pelo Flávio foram abandonados por seus donos. Nas ruas, eles se reproduzem de forma desordenada e podem contrair e disseminar doenças. Para ajudá-los, a Mara criou há 19 anos a ONG ProAnima, que faz a ponte entre os futuros donos e os bichinhos. Ela também está sempre alerta para combater os maus tratos aos animais. Mostrando para a sociedade que ela tem que denunciar, mostrando para a polícia que ela tem que ir lá averiguar sim. E também a gente trabalha muito a questão da guarda responsável. A proteção e defesa dos cães e gatos virou política pública. Desde 2020, o Ministério do Meio Ambiente conta com uma Coordenação Nacional de Proteção e Defesa Animal. Só no ano passado, foram investidos 23 milhões de reais. Para que a gente consiga ter ali políticas maiores de castração, ações maiores de castração, de educação ambiental também, para que o próprio cidadão se conscientize da importância de ter ali a castração, de olhar a reprodução do animal. A Deise adotou uma cachorrinha da ONG ProAnima. Para ela, a adoção é um ato de amor. Animais são seres que sentem e que merecem respeito. Então, defende sempre a adoção, né? Não compre, não compre animal. Adote, adote e doe muito amor.